Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e Skastrix trazendo mais vídeos de Infinite Magic Raid. Galera, olha o que a D8 Games está fazendo aí para todos nós, em termos de surpresas com relação a um ano de aniversário do jogo. Então eles estão trazendo aí a Hengi Tree, é, a Hengi Tree, gente, ela é uma heroína muito forte, ela tem ali as bases das habilidades dela focadas em termos de contra-ataque, cura, proteção, vantagem, desvantagem, remoção, ela é uma heroína insana, tá? Eu não vou aqui cobrir muita coisa por parte das habilidades dela, gente, mas olha só, ela tem aqui impossível de receber vantagens, né, a questão aqui de ela colocar isso no inimigo, certo? Olha, ela tem, ela tem logo aqui por parte da segunda habilidade dela, essa defesa fixitícia aqui, ó, que a Hengi Tree leva parte do dano e o resto é convertido em energia, será absorvida e armazenada pelo coelho elétrico, que no caso acaba sendo ali o parceirinho dela, certo? Esse efeito é considerado como proteção de aliado, ela tem mais desvantagem de resistência, tem mais resolução, que é mais 20% de dano de habilidade, proteção de aliado, olha só, né, será suportado pelo iniciador da proteção de aliado, esse efeito não pode ser existido, remoção de bloqueio e ela tem resolução 2, que é mais 40% de dano de habilidade, tá? Isso só na segunda habilidade dela, na terceira habilidade dela, ela tem mais o que ali? No início de cada onda, a Hengi Tree ganha 30% de dano direto e redução de dano ao longo do tempo, no caso aí, o DOT, o que é gradualmente convertido em 60% do bônus de ponto de vida máximo dentro de 6 turnos, 6 turnos, gente Além disso, quando o ponto de vida de qualquer aliado fica menor que 50%, o coelho elétrico ativa o guarda-fogo, Hengi Tree libera barreira biônica no alvo imediatamente, esse efeito pode ser ativado até uma vez a cada 3 turnos, certo? E aqui ela tem mais defesa fictícia na parada, certo? E desconstrução de dados, que trata aí de aumento de dano crítico em uma determinada quantidade Gente, ela é fantástica, tá? Cobri aqui bem por alto, tem aqui por parte do exclusivo dela também, que foca principalmente referente às habilidades dela, dando mais ênfase com relação à habilidade dela Se ela tiver com o exclusivo dela, com certeza ela fica mais insana ainda, certo? Ela é fantástica, ela é logo aqui de defesa, ela é da marca verde da Irmandade Sem Nome, tá? Essa garotinha aqui Gente, eles fizeram um bom trabalho Né? Por parte dessa heroína É uma heroína interessante no jogo que tá chegando aí E a galera vai tentar ter ela Vai tentar ter ela, sabe por quê? Olha só, eu vou mostrar aqui pra vocês Né? Tá tendo aqui todo o evento, né? Questão de aniversário, né? Olha só, todo o evento focado aí pra poder ter ela Olha só que legal isso aqui Né? Questão aí de aniversário do jogo Certo? Evento de iniciante Ok, deixa eu sair daqui Aqui ó, né? Olha só, gente Todo o evento aqui focado, pacote de festas Tem aqui passe de festas Tem aqui ovos de ouro aqui É... Temos mais festa de aniversário Né? Com os objetivos ali Conclusão mágica Aqui, elas vão ter a oportunidade de tê-la Logo lá no andar 22, mano 22 Vocês conseguirem chegar, vocês sabem que aqui não é fácil chegar aqui Com certeza aí vai ter... A galera acaba gastando pra poder ter uma heroína de nível Como no caso dessa heroína que eles estão lançando agora Mas ela está aqui nesse evento, certo? Beleza Aí saindo daqui Tem mais aqui questão de belas ofertas, né? E a galera poder aí Tem mais a questão aí de ofertas no jogo, né? Isso vou deixar aí mais de ser um jogo gacha como esse E aquela coisa Jogo gacha tem a questão de vocês ali Correrem atrás de herói Né? Todo jogo gacha funciona dessa forma, né? E a galera vai estar sempre nessa pauta aí Tentando aí buscar os melhores heróis no jogo Pra ter um certo... Um certo desempenho Uma certa performance Até chegar num nível bem mais avançado Bem de game aí E mostrar pra galera que... Ah, olha só a minha conta aqui, mano Vai por aí, certo? Mas é isso Né? Então isso faz parte dos jogos gacha, né? Então se liguem aí Que vai estar aí no evento final de semana Conhecer um desejo milagroso principalmente Na oportunidade de ter essa campeã Mas temos outros aí Campeões No caso heróis No jogo Que são interessantes No caso aqui tem o Andras Gente, é... É... O Andras vai estar nessa parada Né? Que é esse garotão aqui Ó, o Andras vai estar na parada aí É... Vai estar Dakota também Tá? É... Eles colocaram aí até a Izunja, mano Até a Izunja Né? Essa garotinha vai estar no evento aí Pro final de semana Né? Então eles colocaram aí Eles colocaram um... Uns heróis lendários de peso Né? Em comemoração Ao que tá rolando aqui Eu vou até trazer Usar o anúncio aqui pra vocês Né? Do que que eles colocaram Fora a questão de ter a entry aí Mas olha aí, ó A Izunja lá Tem o Dakota Tem o Andras E tem o Popper Tá? O Popper também Que tá... Eles colocaram na pauta aí Né? O Popper que é... Se não me engano Ele é lado da imanidade sem nome Né? O cara que é especialista Ele tem controle, desvantagem Dano de área, né? Então... É... É um cara interessante também O Popper Certo? Então eles colocaram aí Uns heróis lendários aí Pra galera aí Ter uma certa noção De correr atrás deles Tem aí A chance de tê-los também, né? Se não conseguir ter a entry Dentro dos épicos Tem ali a tal da Carilla Que é a nova época Que tá chegando, né? No decorrer do tempo aí Deve aparecer Tem mais a Haile Tem a Isabel E o Luffy, né? Esses aí que são Os realistas que estão falando Com relação ao evento exclusivo, né? Pra poder ter A nova heroína E a Hangy Tree Né? Então isso é fato Né? Fora isso, gente Fora essa parada aí, né? Com relação ao todo esse evento Cês sabem que tá chegando também Aqui, olha só A Nereida Né? A sereia apareceu Mano, ela é bacana Olha aí Coisa maravilhosa, né? Mano A Mítica apareceu, né? Olha só Dano diário Queimadura de ponto de vida Menemido de dois turnos Controle de desvantagem Ela é interessantíssima, tá? Olha só Ela tem o modo do oceano Ela é interessantíssima, gente Eu sei que a galera Já tá usando ela Menos 40 danos de ataque aqui Ela tem mais essa parada aqui De desvantagem de atributo Menos 40% de dano de habilidade Que é o frio Tem a queimadura de ponto de vida Ó, ela tem aqui Confusão Tá? Ao liberar uma habilidade Que precise marcar o alvo O alvo principalmente marcado Será trocado por um inimigo aleatório No caso Seja uma habilidade ativa Sua recuperação aumenta Em dois turnos Pode passar a recuperação máxima Depois de ser liberada e tal Tem aqui sufocamento Tem aqui afogamento Que são também habilidades únicas Por parte aqui Das ondas ocultas Que acaba sendo muitíssimo bom também Né? Só nesse caso aqui Ó, afogamento Ó, leva o dano de queimadura De ponto de vida Uma vez Quando o proprietário Recebe essa desvantagem No início É... Do turno de si Se o proprietário Recebe a mesma desvantagem De novo De nova duração Causa o dano Ao longo do tempo Para o restante Do interior imediatamente Né? Então o que acontece Né? Ela tem habilidades interessantes Principalmente focadas Em termos de queimadura De ponto De queimadura de vida E eu acho interessante Ela estar na minha conta E eu vou tê-la Gente Eu vou tê-la Eu vou puxar ela pra mim Eu vou puxar a Nereida Na minha conta Com certeza Tá? É... Eu achei ela muito bacana Ela é muito mais completa Na minha opinião Né? Dentro das habilidades dela Achei ela bem sana mesmo Né? Do que O meu bem Lá Do que o meu bem Né? Você sabe que eu tenho o bem Que é esse cara aqui Achei ela bem mais interessante Do que ele Certo? Então eu vou trocar Meu bem Austin Por ela Certo? Né? Então ela vai fazer Ela vai fazer parte Da minha Dos meus heróis Essa mítica aqui Né? E ela é logo aqui Da marca azul Que acaba sendo interessante Na minha opinião também De suporte Certo? Das ondas ocultas Né? Então ela Só de ela ser da marca azul Também já é um ponto a favor Também Até porque Né? Eu tenho focado principalmente Ali em ter heróis interessantes Por parte da marca azul E ela Ela traz um pacote Né? Um pacote Interessantíssimo Completo na minha opinião Certo? Enfim Gente Né? Então tá aqui as informações Né? Temos mais aí Código promocional Pra vocês Códigos promocionais Vocês vão colocar aqui Eu já coloquei Né? Na verdade Vocês vão colocar aqui Ó I'm One Year Vocês vão colocar isso E Opa Eu tenho aqui Estou Um ano Vocês vão colocar Esse código Código promocional Aí vocês vão completar Né? Eu vou mostrar esse código Promocional pra vocês É Por meio aqui Da informação oficial Agora Porque eles passaram A informação oficial Aqui E eu vou deixar isso Disponível aqui Já pra vocês Tá? Então tá aqui Ó Tá aí Tá gente I'm One Year Né? Então Válido até dia 30 de setembro Né? O código promocional Aí pra vocês terem 10 runas milagrosas Né? Lembrando que a runa milagrosa Ela vai estar disponível Logo aí Para o final de semana Né? Então foca aí Com relação a runa milagrosa Em si Certo? Então vai estar aí Disponível no final de semana Né? E é isso gente E é isso né? Um ano aí de aniversário Do Infinity Magic Raid Né? Betão aqui Também É Sucedendo aí Em termos É É De Criador de conteúdo Né gente Eu estive No primeiro evento internacional Já tem empresas aí no Brasil Me contatando Né? Conversando comigo até Empresas de marketing Principalmente Né? Vamos ver o que vai acontecer aí Gente Mas muita coisa está acontecendo Aqui pra mim Né? Principalmente aqui no mercado externo No mercado aqui internacional É do mais que eu moro aqui fora Né gente Eu moro aqui na Irlanda Tenho facilidade até com relação ao idioma Pude apresentar inglês lá É Sobre o Dragonair Silent Gods Pra todo mundo lá na Lá na Na Gamescom Espero participar mais da Gamescom novamente Né? Estou me preparando Gente Vou me preparando Vou melhorar ainda mais Mas é legal Achei muito bacana Achei muito irado Muito dinâmico Certo? Então vale muito a pena Você aí que é criador de conteúdo É a questão de vocês estudar Tá? Tem que estudar bem Principalmente outro idioma Vocês tem que saber outro idioma Tá? Vocês tem que Ser bem versátios Né? E ser cabeça também Vocês tem que ser cabeça Tem que saber o que Conversar com a galera Principalmente quando vocês estão na frente Dos donos da parada Né? E é isso As coisas vão acontecendo Então Estou ficando por aqui Obrigado a todos Que terem seguido o meu canal E vejo vocês no próximo vídeo Assim que possível Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau